Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu tenho pra vocês o Top 1 Renekton World, que tá vindo aqui com as seguintes runas da família, rapaziada, braba, conquistador, triunfo, lenda da linhagem até a morte, gosto de sangue e caça voraz, beleza rapaziada? Quero lembrar pra vocês, opa, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vai ter nem precisar de flechar não. Quero lembrar os senhores, rapaziada, pra galera que aprender mais sobre o Loozinho, o meu curso tá na pré-venda, tá bom? E no curso que você quiser também, você pode escolher, acham que eu quero coach, quero análise, dá pra fazer tudo, irmão, dá pra fazer tudo, me chama no Twitter, me chama no Instagram, me chama em qualquer lugar, pra eu te dar mais informações sobre, aproveitem que a pré-venda tá com vagas limitadíssimas e tá um preço super acessível pro combo que você quiser, tá bom? Acham que eu quero só vídeo, tem? Acham que eu quero vídeo e quero análise, tem? Acham que eu quero vídeo e quero um coach com você, tem também, brota, fechou? Lembra pra vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, twitch.tv barra xigo? E é isso aí, família, bora pra cima, bora ajudar aí, como já diria Platão, quem ganha dinheiro na cama é ladrão. Poxa, ele nunca disse isso, velho, isso aqui só queria rimar, tá bom, rapaziada? Vamos lá, então. Lembrando aqui também, olha isso aqui, família, só 50% das pessoas estão inscritas no canal, família, já vai se inscrevendo aí que eu vou trazer todos os Top 1 World de novo. Vai ser só Top 1 World nesse canal, velho, vai ser Top 1 World até morrer. Morrer! Também lembrando que eu faço live na Twitch todos os dias, twitch.tv barra xigo, beleza? Vou deixar minhas redes sociais no comentário fixado e também vou deixar o meu canal secundário pra vocês aí, o Zona do Xigo na descrição, dê uma olhadinha lá. As lives na Twitch.tv barra xigo acontecem todo dia em horários alternados, mas segue lá, irmão, entra no meu grupo, que no grupo eu aviso quando a live tá online, fechou? Tá rolando dois sorteios de 500 reais, aproveitem, é só até dia 30 de janeiro. Bom, vamos lá, Camilota não deu lixo, né, então possivelmente ali o Dizão, nossa, deixa eu ligar esse ar condicionado. O Dizão começou ali pelo Red, né, vamos vendo aqui. Cara, o segredo é, o Renéito pra quem não sabe, vamos lá, o Q dele ele faz, uh, ele se cura, o W dele é o stun, né, o E dele ele, uh, e se ele acertar minions inimigos ou pessoas, ou qualquer coisa que ele acerte que não seja aliado, seja um monstro da jungle, seja um bar, seja um drag, seja um campeão inimigo, ele pode dar um segundo, uh, bota fé. E esse negócio embaixo dele é a fúria, cara, todo o hit dele ou a habilidade dele quando ele não tem 50 de fúria, todo o hit dele aumenta a fúria, toda vez que ele mata minions aumenta a fúria, toda vez que ele dá habilidades tendo menos do que 50 de fúria também aumenta a fúria. E quando tem, quando tá vermelhinho assim, ó, é porque o próximo golpe dele com fúria vai dar, vai dar algum efeito adicional. No Q ele cura mais, no W ele dá mais tempo de stun e dá mais dano, e no W ele tira a armadura do cara e dá mais dano. Acho que é isso aí mesmo, né, é isso aí mesmo, o que é Xigão? Flash W? É. Aí é, né, nossa, Dália, e Xigão já previu na previlência, né, mano, na previsão, né. Vamos vendo aqui, família, ok, boa trade, boa trade. Rapaziada, então é isso, mano, por favor, não esqueça de verificar se estão inscritos no canal, senta o dedo no like aí, mano, deixa aquele likezão pra fortalecer, vai estar de 300 likes, a gente traz mais gameplay de jacaré para os senhores. E é isso aí, bora pra cima, e como já diria Platão, aqui é Xigão, velho, isso ele falou mesmo. Hum, cara, conta que Renekton é uma lane muito abuser, cara, então, quase nada mata o Renekton, tá ligado? Só se, o Renekton tem que dar uma trollada pra morrer, velho. Tô dando umas marteladas na torre ali, movendo. Ele ainda veio de Doran Shield, cara, o cara veio pra tancar mesmo, tá ligado? Movendo aqui. Porque já já ele consegue forçar, se ele conseguir manter um pouquinho mais essa lane sem tomar gank, ele consegue forçar o TP da Camille e não vai precisar de dar TP pra voltar pra lane. E pra Camille farmar aí sem mana, cara, é cada vez ficando mais complicado. Como é que ele vai optar por fazer? Agora ele pega 6. Vamos vendo. Pode ser, pode ter um hit W a qualquer momento, ou W direto também. Olha vocês, cara, quanto mais ele vai durando, fica pior pra Camille e fica melhor pro Renekton, tá ligado? Em algum momento ele vai ter que dar B, cara. Em algum momento ele vai ter que dar B, cara. Não tá ficando legal, cara. Ó, o Renekton tem visão do Gaúga ali, então ele opta por dar B e já dá um TPzão lá no bot daquele jeito, cara. Pegou um double killzinho liso, liso, liso. Nem adiantava pra Camille tentar acompanhar, pelo fato de que a Camille não tem mana, né? Então o Renekton acabou dando um TP muito bom. Vai dar B. A Wave ainda, tipo, não perdeu muitos minas, ainda não vai conseguir pegar a Wave debaixo da torre. Então, tipo assim, esse aqui foi um TP sensacional, rapaziada. Double kill por um TPzinho. Ainda conseguiu pegar o Wave top, tanto que ele tá mais level ainda do que a Camille. Coisa linda, coisa linda, velho. Coisa linda, coisa boa. Tomando start, família. Meus energéticos, meus outros energéticos acabaram. Gosto de start, por exemplo, do start. Só que me dá um refluxo muito giga, velho. Mas tá de boa, tá em casa. Vamos lá. Tá de boa ainda. Ah, ele acabou errando o quê, cara? Agora eu acho que a médica começa a dar uma pegada aí pro Renekton. Ainda não, na real, né? Talvez depois da ruptura barra Trinity comece a dar uma pegada pra ele. Tô movendo aqui. 78 de farm contra 62. Vai fechar o 81 de farm agora. Ele tem que tentar bater antes da Camille dar o hit nele, tá ligado? Então contra a Camille não dá pra você dar hit W. Tem que dar o W direto. O stun, né? Se você tentar dar hit W, vai dar o tempo da Camille te dar o hit. Aí vai voltar o shield dela. Tá ligado? Opa. Nice. Nossa senhora. Aquele abraço, irmão. Gameplay envolvente. Aquele abraço total. Opa. Nossa senhora. Engolido, amigão. Engolido. Vamos vendo aqui. Fechou agora a espada do Redestruído. Nossa, muito dano, cara. Vamos ver. Nice. Ok. Hoje é domingão ainda, né? Salve, mês de julho. Chat dos mods subs. Vamos vendo aqui. Provenção gaulóis. Por que que é prevenção prevencão gaulóis? Cara, tô pensando em... Dar uma tryhardada nesse final de cis, hein, mano. Só vou pegar uma continha zerada também. Nossa. Nice. Nice flash. Meu Deus do céu, molecada. Meu amigo nice flash, mano. Se ele toma ali... Nossa senhora. Cara, cirúrgico, cirúrgico. Se ele toma aquela ult ali da Oriana, é caixão em vela preta, moleque. Que flashzão. Nossa. Meus amigos. Vamos vendo aqui. 5 barra 0 barra 2. Já fechou ali. Rei destruído de first item, né? Lembrando que o Rei, ele tá com... Sistema diferente agora. Ele não tem mais ativo, né? Antigamente você podia, tipo... A pessoa tá correndo, você apertava... Aí ela tomava slow. Agora não. Quando você dá 3 ataques consecutivos nela, ela toma slow. Tá bom? Aqui, ó. Atacar o campeão 3 vezes, causa 82 de dano mágico e rouba a velocidade de movimento. Tá ligado? Então, é isso. Depois eu tenho que desativar os alertas. Pra não ficar muito barulho enquanto tô gravando. É isso aí. Lascou. Descobriram que quando dá sub, quando dá follow, o alerta aparece. Meu Deus, tem que desativar o alerta. Vai ficar muito barulho. Vamos vendo aqui. Ó, já fechou aqui o hemodrenário, né? Que é um item mítico. Você pode fazer um item mítico por partida agora. Beleza. E é isso, velho. Eu não tô conseguindo achar aqui, família. Pera aí. Mas já tá assistindo o vídeo até aqui sem escrever nada. Ou, sem pular nada, cara. Escreve aí nos comentários. Lâmina amarela, beleza? Pra dar aquela força e fortalecer nós. Nossa, mano. O cara dá e voa. E não tomou dano. É isso. Tá tudo bem que o Renato tá com dois itens, né, família? Que é uma diferença de 5k de gold. Mas, cara, são 3 minutos de game, velho. São 3 minutos de game e o cara tá daivando. Tá ligado? Eu, tipo... Tá ligado, velho? Caraca, irmão. 3 minutos de game, velho. Ele tem 8 participações de 12 kills, né? Eu vou ver. Eu vou ver. O... Ovesada, né, family? Aquele oves... Ovesinho padrão, né? Ovesinho na média. Vamos ver. Vamos ver. Level 2... Cara, o game já desandou muito agora. Acaba, ele tá muito fraca. O Renato tá muito forte. Tipo, ele definitivamente só morre. Em uma ocasião onde ele trola. Porque, tipo, ele tá com o Hemodrenário, né? O Hemodrenário, ele é um item que cura 12% da sua vida perdida. Pra cada campeão inimigo atingido. Mano. Fora a ult dele. Fora o Q dele. Fora o fato que do outro lado ninguém tem algum corta cura que seja. Então, tipo, dá uma pegada, velho. Vamos ver aqui. Garantindo o segundo drag. Timezinho. Ah, não. Desistiram. Partizona rolou. Ok. Ele tem flash. Ele tem flash. Ele tem A e tem flash. Nice. Cuidado, cuidado. Não afoba, não. Nossa senhora. Ui. Ele usou o Ard pra se curar? Acho que sim, mano. Nossa senhora, mano. Cara, é muita cura, velho. Nossa, espirrei aqui, família. Foi mal. Nossa, mano. O cara pegou vantagem top e basicamente tá passando pra todas as rotas. Tudo bem que o Graves também tá dando uma fortalecida, que o Graves tá bem forte, né? Só que, tipo, ele tá aproveitando essa vantagem pra, tipo, literalmente acabar com o jogo, cara. Tá, tipo, sendo um baile total, velho. O game só desandou muito, velho. O Araltinho também. Cara, a melhor coisa, tem vantagem no game, cara? Faz Aralto e acelera o jogo, irmão. O Aralto é uma maravilha, velho. Nice. E é isso, velho. Nexus destruído, família. Então é isso aí, mano. Sem tirar nem post, sem botar nem colocar. Top 1 Renekton World para vocês, beleza? Espero que os senhores tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de ter todos os vídeos maravilhosos que eu tenho pra vocês. Tamo junto. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Transcrição e Legendas por Quintal